Isso então é um mistério, quer dizer, das bolas de fogo aqui da região do Chinicuá, agora confirmada com esse registro feito pelo santo e pelo seu João aqui também. A gente vai procurar, a reportagem vai procurar entrar em contato com especialistas e tentar descobrir de que se trata esse OVNI, esse objeto voador não identificado que apareceu ontem à noite aqui na região do Chinicuá. Fato esse que segundo relatos aqui, demoradores, eu como disse, inclusive eu sou dessa região aqui há muitos anos, eu já ouvia falar sobre esses objetos, só que não havia ainda a tecnologia da pessoa ter uma filmadora à mão, um celular ou coisa parecida e agora finalmente foi filmado e são duas filmagens. Tem uma filmagem do santo e tem a filmagem também que o filho dele fez desse objeto. Quinha para o Gazeta hoje. É um troço que está alumiando bem na pastagem de vocês ali ó, das vacas. Ele apagou e agora ele acendeu de volta. Está aceso. E vai apagar. Está descendo. E acendeu de novo. Ó. É um... Descendo a... Tipo de uma tripa para baixo. Tá aí. Ele apaga. Tá aí. Tchau. Tá aí. Obrigado.